Neide Sofia, responde pessoas que lhe cobram filhos, veja a resposta da artista. Gostam exigir filhos no útero alheio? Nada, filho não é vaidade, sinceramente, já imagino se eu não tivesse só os nomes. Infelizmente nossa sociedade acha que toda mulher depois do casamento deve ter filhos, esquecem que existem prioridades, enfim, frisou a Neide Sofia. Obrigada por assistir, o que tens a dizer sobre o posicionamento da Neide Sofia. Faz sentido incentivar os recém-casados a terem filhos? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir. Ajude-nos a bater a meta de mil like e contemos consigo, obrigada.